Gosto de ti, me gosto, a razão não se dizer, gosto de ti por gosto, a razão não se dizer, porque de mim não gosto, eu canto para esquecer, porque de mim não gosto, eu canto para esquecer. No amor não há resposta, não há resposta, não há resposta, não há resposta, eu sei lá porque é que eu sou, porque quando me estás a beijar, eu sei lá porque é que eu sou, quando me estás a beijar, se me fritas, me olhas maior, eu mais gosto de ti, se me fritas, me olhas maior, e ainda não gosto de ti, gosto de ti, por gosto, eu gostei de um algo que te dê, se gosto de ti, por gosto, eu gostei de um algo que te dê, se me perguntas, não sei, a razão deste meu creio, se me perguntas, não sei, a razão deste meu creio, gosto de ti, porque gosto, é tudo o que eu sei dizer, gosto de gosto, gosto, é tudo o que eu sei dizer,